Dois amigos estão conversando e de repente um começa a reclamar da vida. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Com essa crise, o negócio tá é feio. É, eu tô vendo que tá todo mundo reclamando, mas essa crise não chegou lá em casa não. Foi lá em casa, tá de um jeito que às vezes não tem nem o que comer. Pois eu já não posso reclamar, porque ontem eu comi picanha, hoje eu vou comer galinha e caipira e amanhã eu vou comer camarão. É mesmo? Não tô dizendo, macho. Aliás, tu conhece outro sabor de miojo? Ui!